É mais ou menos assim, ó Olha como é que embuxa aí, ó Colinha no Graupolo Graupolo não Pedegoso Só o ouro, gente Daí o cara tá caminhando lavoura, de boa, olhando se nasceu Olha o que o cara encontra Um disco da plantadeira Aô, plantador Aô, plantador Aô, plantador Aô, plantador Aô, plantador Tchau, tchau. 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 Tchau.